Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Barbosa e no vídeo de hoje vamos lá para mais uma rotina minha, minha gente. São 6h37, deixa eu mostrar para vocês, ó, 6h38, vou mostrar um papel melhor, né, ó, 6h38 e eu vou tomar banho para me arrumar, para arrumar a Elô, porque 7 horas tem o meu dentista, Elô tem dentista, eu também tenho, então eu vou resolver gravar um pouco da minha rotina logo de manhã cedo para vocês, até a noite para ver como que vai ser o meu dia, e espero que vocês me acompanhem, e é isso, vamos lá. Bom minha gente, no vídeo de hoje eu vou vestir esse vestido aqui, ó, vocês viram, né, o vídeo da comprinha dele, eu comprei ele, vou deixar aqui nos cards para vocês verem, porque eu amei por causa da abertura aqui, gente, e também porque ele é longo, ele é muito bonito, e tem uma abertura, uma fenda bem aqui na perna, ó, eu vou até pedir para minha mãe fechar um pouco, eu vou na casa da minha mãe para almoçar hoje, eu tiro e peço para ela fechar um pouco a fenda, mas esse aqui, gente, ó, o look de Elô vai ser essa calcinha coloridinha, essa blusinha preta, de golinha alta, ó, e aqui é a calça dela, laranjinha, e assim, ó, as perninhas aqui, coisa assim, e aqui já está ela, já acordei ela também, e aqui é a mochila dela, agora vamos embora vestir a roupa. Gente, já estou pronta, já são sete horas, já estou saindo de casa, e esse é o lookzinho, minha gente, é esse vestido aqui, que eu estou armando ele no momento, ó, o look de Elô, mostra aí, mãe, esse look, mostra o penteado, o penteado de Elô, gente, ó, baixa a cabeça aqui, filho, olha para mim, ó, gente, aqui o roupinho de Elô, pôs essa blusinha de frio, porque ainda está muito cedo, né, mãe, e eu puse esse sapato aqui, deixa eu mostrar o meu sapato agora, ó, gente, Eu, calma, filha, eu puse esse sapatinho aqui, All Star, ó, não sei se combinou de vestido, mas é porque os meus chinelos não estão cabendo mais no meu pé, e ficou assim o lookzinho, ó, ó, e é isso, partiu, dentista, nós duas vamos ao dentista, mostra aqui, mãe, o dentinho, sim, ó, vamos cuidar do dentinho, minha gente, e é isso, Vamos embora, vamos nós três, né, eu, Elô e Arthur, Elô, Já estou aqui no postinho, graças a Deus, né, já peguei o nosso prontuário com o meu, ó, O meu e da Elô, e daqui a pouco vamos ser atendidas, eu tô bem ansiosa, olha a Nenê gritando, ó, olha a Nenê gritando, tá gritando, é, né, mãe? E Elô já fez amizade com a Nenê, gente, não sabe, é, o capitão do dentista, se der, eu vou gravar como ela vai reagir no dentista, né, vamos ver. Mãe, pós aqui, vou na minha mãe, deixa ela, e vou no começo receber, e fazer alguma coisa, eu mostro pra vocês. Mãe, eu vou fazer carinho nessa, porque eu sei que o meu dentinho tá quebrado, né, tá quebrado, né, tá quebrado. Tá bom, tá bom. A tua fala tá pusquê, pusquê, tá vendo? E aí, tá bem? É o que que tá incomodando ela? Abra um bocão, abra um bocão Quando você sai correndo, é uma vingança Ela às vezes me deixa E sai correndo E sai correndo, você sai como aqui fora com uma água Olha aqui, olha Olha pra mim Eu vou te soltar com um bichinho A terceira Eu não aguento não, eu vou sair na carreira Ei, calma Agora você vai ter que colocar o bocão Eu só vou pegar uma massinha agora, tá certo? A massinha do Xuxa Beleza? Chega na TV Você vai ter que fazer? É, desenrolada Vai dar trabalho demais O que você vai colocar agora? Mais nada? A boca A boca de jacaré A boca assim A boca de nós, jacaré? Sim Tá na boca? Não corre O berengue vai me pagar Eu pago o café Ai, fica quieta Não vai junto não A boca Gente, já saímos do dentista Graças a Deus E a Heloísa foi super forte Foi uma guerreira Não chorou Mas o médico disse Mãe, tem que tirar a chupeta de Helo Não foi, Heloísa? Olha aqui pra mim O médico fez o que no seu dentinho? Conta Colocou a massinha Colocou a massinha O médico disse que os dentes dela estão ficando todo torto Por conta da chupeta E a mastigação dela vai ficar torta E é isso, minha gente Ele disse pra tirar a chupeta dela Que não vai ser uma missão muito fácil Mas eu vou tirar antes Que essa daqui venha, né? Ó E no meu caso Ele disse que eu não precisava fazer nada nos meus dentes Porque são perfeitos Graças a Deus Colocou só um tipo de Um líquidozinho em todos os dentes E ele disse que eu não ia chegar em casa Pra passar 20 minutos Sem comer e sem beber Mas já Acho que ela saiu toda, gente Porque era horrível Eu queria vomitar Acabei cuspindo Aquele líquido horrível Mas é isso Agora eu vou na minha mãe Deixar a Heloísa E vou lá no comércio E vou levar vocês comigo Então bora lá Ei, gente Já estamos aqui na casa da vovó da Helô E da vovó do Arthur Ó Vem aqui, Lia Mamãe Por que a gente já está salando E está doendo, mãe? Por que o doutor curou você? Fala aqui do pessoal O doutor curou E botou a massinha? Eu estou doendo a coruja E botou a massinha Aqui, gente Já vem a coruja Baixa aí, mãe Boa dia Bom dia Bom dia E a minha irmã Parece comigo Olha aí Parece comigo É aqui, gente Essa aqui é a vó de verdade De Arthur Minha mãe E essa daqui É a vó Amara É a vó do coração De Arthur E bisavó também É bisavó É bisavó de tuturzinho Oi, a rádio aqui Tá com ciúme Tá chorando Olha Tá dengosa Mas, gente Aqui vai ter galinha Ratão tem olho no cardápio Já tá cheando a panela E lá em carro Não sei Acho que eu vou comandar Em duas casas Então, bora ficar ligadinho O que vai ter no almoço Minha gente do céu Já são meio dia E eu já almocei Não gravei nada mais pra vocês Minha gente Fui no comércio Resolvi tudo que tinha que resolver Mas chegou muita gente na minha casa Tem minhas duas irmãs Minha terceira irmã tá chegando E tem a minha tia Então tá muita gente aqui em casa Então eu esqueci Que eu fui na rua Resolvi minhas coisas Deixei o celular em casa Que eu esqueci de levar o celular Mas já almocei, gente A barrigão tá aqui Cheia de comida Agora o Arthur ganhou um presente Que a minha tia trouxe Lá de Ribeirão E eu vou mostrar pra vocês É a tia avó de Arthur E eu vou mostrar pra vocês Agora o que o Arthur ganhou Então vamos ver A minha tia trouxe aqui pra Arthur Essa bolsa aqui Adriana Modas E vamos ver o que tem aqui Você tira aqui Eu tô gravando com a mão E abrindo com a outra aqui Tá Tira aqui, mãe Ó, minha gente Tudo que veio aqui Dentro dessa mochila Foi essa aqui, ó Um pacote de fralda Da Hangsten Acho que é assim que se fala Do Mickey, né Aqui, ó Do Mickey E aqui é tamanho M 42 fraldas De 5,5 kg a 9,5 kg Aí aqui fala Mais sequinha Por toda noite E é isso, né Tô bem feliz E é isso, gente Também veio um pano de prato Pra quem não sabe Eu acabei de mudar Pra minha casa E é muito útil também Ter pano de prato na cozinha, né E ele fala assim, ó Vinde a mim Todos que estão cansados Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E oprimidos E eu vos aliviarei, gente Olha que mensagem linda E aqui também Veio outro presentinho, ó Gente, foi minha tia Que deu E se eu não me engano A minha tia Deu esse aqui E esse aqui Quem deu Foi a filha da minha tia Mas eu não tenho certeza ainda, tá E vamos abrir Esse aqui agora Pra ver o que será, né Tô bem curiosa Aqui fala assim, ó Baby, filhos, enxovais E o Instagram da lojinha Vamos lá ver O que será isso aqui Uau Gente, é coelhozinho Ai, que lindo Olha, gente Aqui são três coelho Dois azuis E um branco Ó, veio essas estampinhas aqui Veio esse azulzinho aqui, gente Com a barrinha assim, ó Bem gostosinho Uau Como eles são grandes, gente Olha isso Deixa eu abrir aqui na cama E já mostro pra vocês Ó, gente Ele é assim Ele é bem afraneladozinho Ó Tá vendo? Bem fofinho E aqui tem essa barrinha aqui, ó Ele é um azul muito bonito E outro azul igualzinho Só muda o desenho Ó Aqui tem uma roupinha E aqui tem esse negocinho aqui E esse daqui É esse desenho aqui, gente Ó E é isso Arthur ganhou tudo isso aqui hoje Graças a Deus Ó Nossa, gente Olha que azul lindo Sério Ó Esse é o azul É muito Mas muito lindo mesmo Tava com o flash Não tava mostrando muito a cor do azul Né? Mas hoje mostrou bem, ó Agora E aqui é um branco Parece uma fralda Deixa eu pegar Se é uma fralda É não É um coelho Mas parece um fraldo tecido E aqui Eu não vou abrir Porque são duas coelhas iguais E aqui é um pacote de fralda E aqui é um pano de prato Arthur ganhou tudo isso Graças a Deus Sou muito grata a Deus Sou grata nova também Por ter me doado E a minha tia e a avó Sou muito grata E Deus abençoe a todos Que me ajudaram até aqui Gente, o vídeo foi esse Vou finalizar o vídeo por aqui agora Porque é a tarde hoje De uma hora Daqui a pouco, minha gente Vai ter um aniversário E eu nem vou tomar banho Porque eu não trouxe roupa Vou assim mesmo Com essa roupinha Vai ter o aniversário surpresa De uma amiga nossa E eu fui convidada E claro que eu vou Porque ela vai embora Pra outra cidade E eu vou embora E eu vou com ela, né? Tipo, eu vou no Não vou com ela Eu vou no almoço Me despedir dela E dar uma boa viagem E é isso Talvez eu grave outro vídeo Em seguido Em seguido esse, tá? Com a mesma roupa Com o mesmo look Com o mesmo pitiado Porém, título diferente E é isso Um grande beijo Fica a todos com Deus E até o próximo vídeo E tchau, tchau